Música Espetacular, né? Nessa fase do campeonato, pelar no Napoli, tudo facilita principalmente na escolha da estratégia. Sabendo que tem aí Frague, Casa Grande, que eles estavam extremamente rápidos no final da semana inteira, teve vários treinos que estavam 2, 3, 10 marcos para todo mundo, então o ritmo de corrida deles é bem forte. No nosso carro a gente evoluiu muito dos treinos para agora, porque hoje cedo eu fui de pneu zero, 26, então é continuar focado e somar bons pontos, fazer uma boa equação aí de pontuação do campeonato. Música